Oi, João, tudo bem? Fala, João, beleza? Existem umas músicas que eu fico louquinha. Então eu tenho uma boa aqui, Ara. Sério? Vamos, roda aí, João, roda aí. Pega, diga, 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 tá no João Kleber Show. Tá olhando? Nossa, amigo! Que música! Por quê? Calma, eu tô dançando, eu não posso? Não, é porque eu gosto daquela música, eu me empolgo. Ai, vamos rir, vamos rir! Calma, gente, vem aqui dançar comigo. Ai, estressada! Nossa, eu amo essa música. Na hora, né? Gente, fala... O que é isso? É isso! Olha o show! O que é isso? Calma, não, calma! O que é isso? Não, é que eu amo essa música, me lembro os produtos de boate. Tu tem problema? Não, você tem problema, você tá incomodada com o meu corpo. Não, eu tô incomodada. Não, você tá incomodada com o meu corpo. Olha lá, mas é meu marido, sai daqui. Não, eu nem vi esse homem, nem vi. Não, eu nem vi esse homem, nem vi. Eu nem vi esse homem, desvito. Sai você, ô, recalcada, frutada. Olha lá, agora, olha agora, olha agora. Só um minuto aí no banheiro, tá bom? Só um minuto aqui, obrigado. Pode vir. Nossa, eu amo essa música. Gente... O que é isso? Não, desliga isso aí. Não, desliga isso aí. Nossa, desliga isso aí. Ai, como eu gosto. Não, desliga isso aí. Eu não gosto dessa música, eu me empolgo. Ai, vamos rir, vamos rir. Calma, gente. Vem aqui dançar comigo. Ai, estressada. Nossa, eu amo essa música. Da hora, né? Gente... O que é isso? O que é isso? Olha o show. O que é isso? Calma, não, calma. O que é isso? Não, é que eu amo essa música. Me lembro os produtos de boate. Tu não tem problema? Não, você tem problema. Você tá incomodada com o meu corpo. Não, eu tô incomodada. Não, você tá incomodada com o meu corpo. Basta lá, mas é meu marido, sai daqui. Não, eu nem vi esse homem, nem vi. Você tá lá, o cara do lado dele? Nem vi esse homem. Tá brincando? Vito. Sai você, recalcada, frutada. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Só um minuto aí no banheiro. Tá bom. Tá bom? Só um minutinho, obrigado. Pode ver. Nossa, eu amo essa música. Gente, o que é isso? Vamos lá. Desliga isso daí. Não, desliga isso daí. Nossa. Desliga isso daí. Ai, como eu gosto. Não, eu sou traça pra você. Não, eu sou traça pra você. Ah, mas vai lá pra ela. Não, fica aqui. Você é louca. Só aqui, doida. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir.